O profeta instiga o povo a voltar-se para Deus. Também nós somos incentivados a abrir com humildade o Espírito ao Senhor, cuja vinda é como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Jesus exalta a atitude de quem, renunciando às pretensões orgulhosas, se abra a Deus, que preza mais pelo amor do que por práticas religiosas. Leitura do profeta Oséias 6 de 1 a 6 Vinde, voltemos para o Senhor. Ele nos feriu e há de nos tratar. Ele nos machucou e há de nos curar. Em dois dias nos dará a vida. E ao terceiro dia há de restaurar-nos. E viveremos em sua presença. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certo como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas. Como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como a nuve pela manhã. Como o orvairo que se desfaz. Eu desbatei por meio dos profetas. Arrasei com palavras de minha boca. Mas como luz, expande-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Salmo responsorial 5051 Eu quis misericórdia e não sacrifício. Tendo piedade ao meu Deus misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado. E apagai completamente a minha culpa. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios. E se ofertam o holocausto, rejeitai. Meu sacrifício é minha alma benitente. Não desprezei um coração arrependido. Seio de benigno e inconscião. Por vossa graça, reconstruí Jerusalém e seus muros. E aceitarei o verdadeiro sacrifício. Os holocaustos e oblações em vosso altar. Eu quis misericórdia e não sacrifício. Evangelho de Lucas 18, de 9 a 14. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Senhor e Deus. Xolá ouvisse hoje a sua voz. Não feche o coração como em Meriba. Naquele tempo Jesus contou essa parábola para que alguns se confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adultros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito dizendo, Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado. O outro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Que as palavras do Evangelho apaguem nossos pecados. Alegre-te, Jebusalém. Reuni todos que amais. Vós que está triste, exultai de alegria. Saciai com a abundância de suas consolações. Uma alegria nos reunindo para celebrar o mistério pastoral de Jesus. O Senhor nos acolhe de braços abertos e nos convida a provar a suavidade do seu amor. Reconciliado por Cristo com Deus, nosso Pai, passeando do banquete por ele oferecido, no qual partilhamos do seu perdão e de sua misericórdia. Deixando a escravidão, o povo celebra a Páscoa e se alimenta dos frutos da terra conquistada. A palavra nos torna como criaturas novas e nos leva sempre de novo aos braços do Pai. Naquele dia o Senhor disse a Josué, Josué 5, de 9 a 12, Hoje tirei de cima de vós o apóbro do Egito. Os israelitos ficaram acampados em Guigai e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte a Páscoa comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grão tostado nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitos não mais tiveram maná. Naquele ano comeram dos frutos da terra de canar. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 33 34 Proibai e vei de quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. O Senhor louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecer é o Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que busquei Ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vós fostos não se cubram de vergonha. Este infeliz grito a Deus foi ouvido. E o Senhor libertou de toda angústia. Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios 5, 17 a 21 Irmão, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. E tudo vem de Deus que por Cristo nos reconciliou. Consigo nos confiou o ministério da reconciliação. O enfeito em Cristo Deus reconciliou o mundo consigo. Não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra de conciliação. Somos, pois, o embaixador de Cristo e em Deus mesmo que exalta através de nós. Em nome de Cristo nós o suplicamos. Deixai-nos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus nos fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Lucas, 15, de 1 a 3, de 11 a 32 Amboi, honra a vós, Senhor Jesus. Ou levantavas a meu Pai e lhe direi, meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Naquele tempo os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou esta parábola. Um homem tinha dois filhos e o filho mais novo disse ao Pai. Pai, dai parte da herança que me cabe. E o Pai dividiu os bens entre eles. Pouco dia depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo o que tinha numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo, o que possuía, houve uma grande fome naquela região. Ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os povos comiam, mas nem se lhe davam. Então caiu em si e disse. Quantos empregados do meu pai vêm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer. Pai, fiquei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, Teu pai o avistou e sentiu com paixão. Correu-lhe ao encontro, o abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse. Pai, fiquei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai Disse aos empregados Trazei depressa A meia túnica Para vestir meu filho E colocai Manel no seu dedo E sandália nos pés Trazer 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 Não virivou De matar Vamos fazer um banquete Porque esse meu filho Estava morto E tornou a viver Estava perdido E foi encontrado Começava A festa O filho mais velho Estava no campo Ao voltar Já perto de casa Ouviu música e barulho de dança Então chamou-nos os criados E perguntou O que estava acontecendo O criado respondeu É teu irmão que voltou Teu pai matou O novo filho gordo Porque o recuperou com saúde Mas ele ficou com raiva E não queria entrar O pai saindo E insistiu com ele Ele porém Respondeu ao pai E o trabalho para ti Há tantos anos Jamais desobtici Qualquer Ordem tua E tu nunca me deste Um cabrito Para eu festejar Com meus amigos Quando chegou esse teu filho Que esbanjou teus bens Com prostitutas Mata para ele No ouvido servado Então o pai disse Filho Tu estás comigo E tudo que é meu é teu